Olá, sou o Leonardo, sou da Oficina das Finanças e hoje eu vim falar para vocês sobre independência financeira. Você sabe o que é independência financeira? Nós acreditamos que a independência financeira é construída ao longo da vida, ao longo de várias ações que você faz acumulando dinheiro, direcionando dinheiro para umas aplicações, seja no mercado financeiro, ou no mercado imobiliário, ou geração de negócios, onde chegará o momento que esse dinheiro mensal que você veio contribuindo, hoje se tornou um montante que gera dinheiro para te sustentar financeiramente, sustentar suas necessidades e seus desejos atuais. É assim que a gente constrói uma independência financeira, onde você vai chegar no momento que você tem hoje de renda passiva, gerada, geração de dinheiro, geração de renda, para que você possa deixar de trabalhar ou se optar, parar de fazer o que você está fazendo e conseguir se sustentar financeiramente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto